A edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União traz publicada a exoneração do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. No texto está escrito Marcelo Henrique Teixeira Dias, nome de batismo do ex-ministro. A reportagem do jornal Folha de São Paulo aponta Marcelo Antônio como integrante de um esquema irregular para lançar candidatos laranjas nas eleições e assim desviar verbas eleitorais do fundo partidário, beneficiando-se do sistema. Reeleito por Minas Gerais, Marcelo Antônio foi o deputado federal mais votado do Estado. Há dois dias, na sua conta no Twitter, ele negou qualquer tipo de irregularidade. As informações são da Agência Brasil de Notícias. Legenda Adriana Zanotto